O Brasil só ganha uma personalidade própria no futebol quando o povo começa a praticar futebol, quando os mulatos, os negros, os nordestinos, os roceiros entram no futebol, ou seja, quando o futebol se massifica, e isso acontece aí por volta de 1930. O futebol, de certa forma, é uma das poucas coisas, talvez junto com o carnaval, que aproxime mesmo as classes sociais. Eu não considero o público um ser passivo, e sim um ser ativo. Acho que as pessoas têm que saber dissociar o que é política, do que é esporte. O brasileiro só é patriota durante a Copa do Mundo, Olimpíadas, nessas épocas. É isso que está errado. E um ano que mistura eleição para presidente e Copa do Mundo, é especialmente perigoso, politicamente.